Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania, faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.cate.site e boa leitura! E aí Gibi Maniacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e olha só o que estamos em mãos, essa edição luxuosa Inuyasha, galera. Está de volta no Brasil esse clássico Inuyasha. E nós vamos fazer um box, falar várias curiosidades e detalhes sobre essa edição lindaça. Então quer saber todos os detalhes dela? Fica com a gente aí. Vamos lá, galera. Vamos começar fazendo um box pela primeira vez. Demoramos um pouquinho para trazer esse vídeo, galera. Tivemos alguns atrasos com esse volume no envio da editora JBC, mas já está em mãos aqui. Não vamos deixar de trazê-lo para vocês, beleza? Então olha só, galera. Inuyasha é um título super clássico, famoso, conhecido pela maioria dos nerds, fãs de animes e mangás aí de todo o Brasil, com certeza, tá? Essa edição é uma edição especial, é uma edição de luxo, de colecionador conhecida como Wideband. Ela foi lançada lá no Japão, depois ela teve o seu lançamento concluído. Depois foi lançado esse formato aqui, que é o formato Wideband. Se você pegar, ele é um formato um pouquinho menor do que o tradicional do Brasil, que é o 18x13x18, tá? Eu vou até, galera, pegar aqui para vocês esta outra edição, que também é da mesma autora de Inuyasha. Dá para ver pelos traços. Já fizemos vídeos sobre Mau aqui no canal, é uma obra lançada pela Rumiko Takahashi, depois de Inuyasha, agora recente, por sinal, e já está sendo publicada aqui pela editora Panini, tá? Olha só, os traços são bem similares, tá? Eu quero mostrar para vocês o tamanho, olha só, galera. Vou posicionar aqui, tá vendo que teve uma sobra aqui, uma sobra aqui em cima, ou seja, esse aqui é 13,7x20, tamanho padrão brasileiro aí de mangás hoje. E o formato Wideband, apesar de ser uma edição luxuosa, ele é um pouquinho mais reduzido, mas por todas as peças que eu fiz, não teve nada que prejudicou, não. Então, vamos lá, falando um pouquinho de Mau, já tem vídeo sobre ele aqui no canal. É da mesma autora, né? É uma história quase que fala bastante, bem parecida com a história de Inuyasha. Então, quem já conhece esse clássico e quer dar continuidade na história dessa autora, tá aqui, já saiu dois volumes, o três deve estar chegando nas bancas agora, de Mau, de Takeriko Rumiko Takahashi, beleza? Então, vou guardar aqui, que já tem vídeo no canal, é só ir lá dar uma olhadinha, tá? Então, voltando aqui para Inuyasha. A capa aqui, galera, eu achei linda. Ela tem aqui um verniz localizado aqui, ó, bem bonito. Eu acho que dá para vocês verem um reflexo aí, ó, aqui no número 1, no título Inuyasha. Inuyasha, galera, já foi lançado pela JBC aqui no Brasil, isso mesmo. Ele foi lançado na edição Pocket, pequenininho, tá? Vai aparecer uma imagem para vocês aí do volume 1. Foi o formato menorzinho lá no início, se não me engano, de 2012, 2002, tá, galera? Ó, muito tempo. Aquelas ediçãozinhas, papel jornal, ela foi lançada, se não me engano, de R$3,50 ou R$3,90 o preço de capa dela. Bem antiga, né, galera? Foi lançado e foi publicado em 112 volumes. Isso mesmo, uma das poucas publicações do Brasil que passou de 100 edições foi Inuyasha, porque ele era meio tanco. A obra original de Inuyasha, galera, a obra original, são em 56 volumes. E a JBC trouxe o meio tanco em 112, dobrou aí. E agora o formato Wide Ban, que ele é aproximadamente 2 em 1 do formato original. Então, esse título Wide Ban, grossão aqui que você tá vendo, ó, ele vai vir com 13... Ele está com 353 páginas, é muita página, galera. Esse título aqui, que é praticamente um big 2 em 1, ele vai vir em 30 edições, que foi a publicação Wide Ban lá no Japão. Então, vai vir em 30 volumes, esse aqui é o volume 1, tá? Muito show, né? A periodicidade dele vai ser bimestral. Então, vamos falar aqui, ó, Rumiko Takahashi, autora de Inuyasha, autora de Mau agora recentemente. E antes de Inuyasha, ela também fez um grande sucesso aí com Rama Meia, né, galera? Foi por volta de 2009 também, antes não, pós Inuyasha, né? Era um jovem que treinava artes marciais desde a sua infância. A JBC também trouxe Rama Meia, vai aparecer o volume 1 aí pra vocês mostrando. Essa edição de Rama Meia foi em, se não me engano, 38 volumes pela JBC. Inuyasha lançado em 112 e agora de volta aí, Inuyasha pra nós. E Mau, que é outra publicação de Rumiko Takahashi, já veio pela Panini, tá, galera? Outra editora. Então, voltando aqui, muito linda. Aqui nós temos os personagens principais, a Kagome e o Inuyasha, né, galera? Nesse mundo fantasioso aí. Pra quem não sabe, o gênero de Inuyasha é aventura, é uma comédia romântica. Eles dois têm uma história romântica por trás. E é um mundo totalmente de fantasias, onde tem yokais. Essa garota, ela vai para o mundo de Inuyasha, né? Onde ela já é a reencarnação de outra pessoa que tem uma história com Inuyasha. E o Inuyasha parece jovem, mas ele é um ser meio humano, yokai, com mais de 200 anos. A história é muito bonita. E os dois, né, o Inuyasha tá atrás da joia de quatro almas, que foi fragmentada em vários e vários pedacinhos. E os dois aí têm essa aventura nesse mundo, lutando contra monstros, demônios e yokais. E vivendo essa aventura de romance e revivendo histórias do passado, da história deles. É muito boa a história, tá, galera? É um choneizão mesmo. É aqueles traços clássicos dos anos 90, mas é um chone muito lindo. É uma, com certeza, uma das obras mais bonitas já publicadas aí nos últimos anos. Com certeza, Inuyasha marcou a história. Então, falei bastante Inuyasha aí, né, galera? Então, vamos lá? Vamos mostrar a lombada dessa edição Wide Bang. E Inuyasha, olha que lindo, galera. Também com esse detalhe aqui, invernizado, né? Muito legal. Um rostinho do Inuyasha aqui. Número 1, Rumiko Takahashi JBC. E na contracapa, galera, olha só que legal. É o primeiro encontro, né, da Kagome com o Inuyasha. Ele estava preso nessa árvore por mais de 200 anos. Que foi preso justamente pela ancestral, né? No caso, a outra ser que ela reencarnou. E aí começa essa aventura. Vamos ler aqui, galera, essa sinopse rapidinho, olha só. A jovem Kagome encontra um antigo poço, uma passagem que a leva para o Japão medieval, habitado por criaturas místicas conhecidas como os yokais. É nesse passado longínquo que ela conhece Inuyasha, um meio yokai que busca a joia de quatro almas e vingar-se do nefasto narako. Inuyasha é uma história fantástica que mistura aventura e romance escrita e desenhada por Rumiko Takahashi, a renomada autora de Ramameya. Galera, incrível. Adorei essa imagem colorida aqui, o encontro da Kagome com o Inuyasha. Muito show, código de barra. JBC não traz o preço na capa, tá, galera? Mas esta edição Big 2 em 1, formato baseado no Wideband, é R$ 64,90. Já falei que ela vai ser bimestral, né? Mas o acabamento aqui por fora já é de arrepiar. E vamos ver se vem algum brinde. No. Um, dois, três e... Não, galera, não veio nenhum brinde, apesar de ser uma edição luxuosa. Mas já deu pra ver aqui que ela tem uma contracapa, né, galera? Isso não é a capa original. Vamos abrir aqui pra vocês. Olha só. Tudo que nós vimos aqui até agora é uma contracapa pôster. Muito bonita aí. Adorei, claro, né? Uma edição luxuosa Wideband aí. Então eu vou colocar essa contracapa de lado aqui, galera, pra nós. E vamos lá. Olha só. A capa é bem clean, né? Tem umas folhas aqui. O mesmo título Inuyasha, nesse formato bonitão. O nome da autora, número 1. E adorei, cara. Nada demais, nada muito... Nada, galera. Uma capa bem simples no sinal. Mas ela é tampada, né? Por essa contracapa. Então, realmente não precisa ter nada de enfeite demais, não. Vamos dar um destaque na lombada da capa original. Olha só. Mantém esse mesmo tom de cor, tá? Com um tom bem neutro. Só branco. E esse tom. Mesma pegada aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Muito legal, né? Comparando as duas aí, ó. Show de bola. E a contracapa realmente branca. É branca, não, né? Nessas folhagens aí, nesse tom. Sem nenhum desenho, vamos dizer assim. Não exploraram o lado de dentro aqui, fosco, das contracapas, tá? Isso aqui é uma capa cartonada. Veio com uma contracapa bem bonita aí. Legal, né? Vamos folhear um pouquinho. Galera, como prometido, páginas coloridas. Já deu destaque aqui nos dois personagens principais. O Rumico e Inuyasha, né? Vamos folhear um pouquinho aqui, ó. Só veio essa página colorida até então. Galera, muito bonito, ó. Vamos falar da abertura. Gostei demais. Não vejo nenhum problema na abertura, tá? Como eu disse, é uma história shonen, tá, pessoal? É uma história shonen. Olha aí, já começa contando a história de como Inuyasha foi preso, né? Nesta árvore e todo o tempo que passa e já mostra, é bem rápido, se resume, e já mostra a Kagome aqui, onde ela vai entrar nesse novo mundo aí pela primeira vez e encontrar o Inuyasha. Olha só o primeiro encontro deles. Bem legal, né? É a imagem em cores que tá aqui, né, galera? Muito legal. Gostei demais. Bem bonito. Adorei. Galera, esse é um mangá. Está com papel offset. É um papel bem branco, sem transparência. Um dos melhores papéis no mercado hoje, não preciso dizer. Como ela tem quase 400 páginas, pessoal, ela tem 482 gramas, quase meio quilo. Então, dependendo aí de onde você for pedir, tem um fretezinho, né, galera? 14 anos, tá? É uma história nem tão pesada. Eu acho que 12 anos pode ler tranquilamente, mas a classificação oficial dela aí é 14 anos. Inuyasha e Kagome em busca dos fragmentos da Joia da Alma. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então tá aí. Os traços são bem bonitos. A história, galera, é uma história adulta, tá? É uma comédia romântica, mas tem sua seriedade, tá? Diálogos simples, objetivos, todos conseguem entender. Flui muito bem para todas as idades, tá? Show, show mesmo. Muito bom mesmo. Nada a reclamar. Inuyasha, galera, teve um anime. Claro que a maioria de vocês, com certeza. Enquanto eu vou folheando aí, pessoal, eu vou falando. Olha só os traços. Ela consegue destacar o rosto. Bem bonito, né, galera? Tacando a flecha. É bem fluido. Muito bom de ver. Shonen, muitas batalhas, muitas batalhas mesmo. Já teve anime, galera. O anime saiu, se não me engano, de 1996 até 2004. Ele teve 167 episódios. Por sinal, na época, o anime, na hora que ele estava encerrando, não tinha ainda o final do mangá. Então, ele pausou. Se não me engano, em 2009, teve uma temporada final, onde teve o verdadeiro final de Inuyasha, que a Rumiko Takahashi fez, refeito para o anime. Está continuando e finalizando. Se não me engano, foi sete temporadas. Acho que foi isso. Sete temporadas. Muito legal. Vocês podem ver, galera, apesar de ser uma adição pequena e muitas páginas, a abertura dela é boa. Nada que me incomodou aqui. Gostei demais. Olha só. Os traços estão lindos mesmo. Parece que foi até remasterizados. É o mesmo traço. É um traço antigo, dos anos 90, galera. Lá do início dos anos 90. Então, a autora Rumiko Takahashi, desde o demônio de 1970, ela já publicava obras. Já era uma mangaka super conhecida. Se eu for falar de Inuyasha aqui, galera, eu fico, Aria, horas, falando dessa autora e das suas outras obras. Mas vocês podem ver que a história não fica presa entre os dois personagens. Ela vai agregando muitos personagens durante a história. É bem interessante mesmo. O nome Inuyasha, galera, traduzindo, Inu significa cão. Então, pode ser cão demônio ou cão selvagem espiritual, para quem não sabe essa curiosidade aí. Legal, né? Bem bacana. Muito show demais. Então, é isso, pessoal. Eu acho que Inuyasha, uma obra incrível, clássica. Veio com esta qualidade. O Wideband é uma qualidade alta, com preço salgado. Não vamos falar que não é, não, tá? Vamos ser honestos. O preço é salgado. E é uma edição para colecionador. Olha que bonito, galera. Que bonito. Gente, gente é apaixonada pelos traços aí. É uma edição de colecionador, tá? Então, pensem bem quem quer adquirir essa edição. Fique ligado nas promoções. Porque não é uma coleção barata, mas é uma coleção muito linda. Que vale a pena. Quem gosta de chone, luta, porrada, clássicos dos anos 90. Quem já conhece a obra, né? Está aqui em mãos. Uma edição incrível. Que vale toda hora. Agora, no final, galera, eu ouvi falar que teria alguns extras. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, isso mesmo. Olha só. No final ainda vem alguns extras falando dos personagens. E parece que tem uma entrevista com a autora, tá? Entrevista com a autora aí, ó. Entrevista com Rumiko Takahashi. Então, bem legal. Com certeza. É uma edição que vai sempre trazer uma coisa a mais. Uma edição mega ultra completa. Vale, tá, galera? Vale sim. Só que pra quem é colecionador, quem curte, quem é apaixonado por isso. Ele não é um título de 64 e 90 pra um iniciante, não. Isso aqui é pra quem já passou por vários títulos, já conhece o anime, ou já ouviu falar da obra, e gosta desse título de aventura, fantasia, shonei mesmo, quer reviver histórias clássicas, Inuyasha é pra você, tá? Mas tô começando a colecionar mangás, Wilmer. O que você acha? Não é Inuyasha, não é obra. Tem títulos hoje que não estão baratos mais, né? Os títulos estão tendo reajustes, mas em torno de 25, 30 reais. Mas títulos muito bons que introduzem você muito melhor nesse mundo dos mangás do que você pegar uma obra clássica como essa. Você tem que primeiro familiarizar com esse tipo de história, com essa leitura da direita pra esquerda, pra depois, pra quem já é colecionador, já tem uma certa coleção, gosta desse tipo de obra, Inuyasha é a pegada certa, tá? Tanto que veio nessa qualidade wideband. É isso, galera. Eu acho que falei bastante. Vamos deixar pros próximos volumes trazer mais curiosidades. Que curiosidades sobre Rumiko Takahashi, Inuyasha, é o que não falta, né? Lembrando, pessoal, que somos uma loja especializada, então, quiser adquirir essa edição ou qualquer outro volume de mangá ou quadrinhos, gibimania.caid.site. Entra lá, dá uma olhadinha. Nosso Instagram, arroba gibimania.gv. Participamos de eventos e enviamos para todo o Brasil. Se você gosta de desenhar, tem algumas dicas de cursos de desenho. Temos aqui na descrição e todos os nossos links e redes sociais, beleza? Conto com vocês. Muito obrigado e valeu, galera. Até o próximo, hein? Fui! Você ficou até aqui, gosta desse tipo de vídeo, gostou do nosso conteúdo, gosta de mangás, quadrinhos, esse universo fantástico. Então, eu vou deixar aqui pra você algumas indicações do nosso canal, que eu sei que você vai curtir bastante. Muito obrigado e valeu! Tchau! Tchau!